Mami, Mami, Papa Mami, Papa Oshut, I wanna pass Very good, my sweet daughter Kow class but I'll you? Second class Second class? Kow college to not be? Eh Sabirhi, kow class but I'll get on the bill Once you pass, it will be a big news What you will do to celebrate How about I will prepare You will be prepared I will make 10-8 hard And why should I? No, ShDIya Sima Officer, you won't come from the office E o senhor? Ah, arê! Carcadinho, é isso que fica? Vivek, você vai precisar? Ei, você tem que ir embora. Você tem que sair da minha vida. Tinha que se a mais e vai. A ver, Vivek, você está a matriz. Congratulations. Obrigado, senhor. Mas eu vou para você ir para você. Para você? Eu quero fazer você ir para você. Para você? Mãe, você não vai ter um livro que você não vai ter de acordo com o livro? Quem é que você está? A gente vai ter de acordo com a Mathematical. Eu não vou ter de acordo com o livro. Mas não é muito bom. Você está em todo mundo. O que? Eu vou ter de acordo com a jantar na junta da junta. Boa! Congraçuleiçao. Obrigado, Papa. Você está um estando rápido. Obrigada. Você está em grande. Você é o bapho e o irmão. Sim. Você está em mimar sua vida. Você está inveja? Sim. Sim, eu estou inveja. Você está em inveja. Se você fala isso? Você está no sentido. Não, 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 não. Não, 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 não. Se a homem tem aち que se vê a gente. Se você não quiser me disser que não te deixe de fazer essa forma, não. sube jusqu'a! Não sei, está muito, não sei! Não sei porque você me viu desculpa, mas muito triste! Então, nos acompanhança muito bem. A isso que está possuído nos últimos dias. Você deve saber como não me disse que está. Então, você deve ter um perdido! Você deve ter a gente que está a gente que está. Você deve ter a gente que está a gente que está mesmo. O que é isso? A gente vai ficar bem. Tem todos que se tornam. Não. Tem que fazer uma mensagem. Você tem que fazer um trabalho. A vida, você vai chegar em suas mãos. Eu vou fazer uma proposta para você. Agora você vai fazer uma mensagem de fazer para você. Como você pode fazer, você vai fazer uma mensagem. Sim, senhor. Eu vou fazer. Acabastinha! Navarro! Você quer que você tenha um filho? Sim! Por favor! Eu me deixo um filho para você. Arran? Arran? Por favor. Por favor. Você está preocupando? Eu estou mais preocupada. Por aqui, eu quero que você esteja cuidando do seu mal. Como senhor? Eu ligo. Você está fazendo isso? Tudo bem, todos eles estão fazendo isso? Não sei. Eu tenho que trabalhar com화로 para que você participe. Então, você nos colou a barreira à lhe do mundo. Eu não estou com certeza, nem todo mundo. Eu respeito, meu nowe. O que você tem comigo, foi uma coisa aqui. Então você vai fazer isso mesmo, os irmãos, não... Você vai fazer isso aí. Você pode fazer isso aí. Você vai fazer isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, a gente tem um bom caso de um caso Você quer que você tenha um caso? Você pode? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? a o 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